Fala aí, amigão, como é que você tá? Tudo bem com você, cara? Tudo bem comigo, tudo tranquilo. O vídeo de hoje é muito legal, então já senta o dedo no like e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque hoje eu vou explicar uma coisa que ninguém fala, todo mundo fica aí na rede social. Vamos usar álcool. O álcool é isso, álcool 70, álcool 90, álcool gel. Cara, será que tem limite de usar álcool? Será que eu posso usar quanto eu quiser? Será que eu posso tomar banho de álcool? Será que eu posso lavar minha cabeça com álcool? Então, fica aí que hoje eu vou explicar isso pra vocês. E sim, álcool tem limite, então vamos entender qual é esse limite. Primeira coisa que vocês têm que entender, e eu já falei sobre isso num vídeo atrás, o álcool, eles criam uma camada de proteção. Então, existem vírus que têm resistência a álcool, por exemplo, o HIV. Então, não adianta nada você banhar de álcool, que o HIV transmite do mesmo jeito. O HIV transmite via sangue. Então, existem vírus que não são afetados pelo álcool. Grande parte dos vírus são repelidos pelo álcool. Então, quando você tá com a sua mão exposta aqui, e aí vem um vírus, né? O vírus vai e consegue penetrar o seu organismo, ele consegue adentrar no seu órgão, né? Então, lembrando que a pele é um órgão, né? E aí, você não tem nenhuma proteção, tá? Contra este vírus, tá? Então, muita gente fala assim, ah, o vírus está em coisa suja. Não, 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 não. O vírus, ele está em todo lugar, inclusive nas coisas limpas. Se você fizer, existem muitas pesquisas que mostram que bactérias encontram-se dentro da geladeira, dentro de coisas bem limpas. É quase impossível você tirar todas as bactérias e vírus do ambiente. Sim, é verdade. Mas só que o álcool, ele dá uma melhorada nessa situação. O que o álcool faz? O álcool, ele vai criar uma camada protetora. Então, você vai borrifar o álcool, ele vai ficar tipo um escudo ao redor, né? Do seu órgão, ao redor da sua pele. E isso permite com que o vírus seja repelido, né? Muitas vezes o álcool mata o vírus. Muitas vezes o vírus é repelido pelo álcool. Não mata, não chega a matar. No caso do coronavírus, ainda está se pesquisando. Pelo que sabe-se, ele é um vírus muito pesado, muito grande em relação aos vírus normais. Ele é bem grande. Então, o álcool tem uma eficácia muito grande contra ele. Não se sabe exatamente se mata, mas sabe-se que ele repele. Ou seja, se você estiver usando álcool na sua pele, não sei lá onde você estiver usando álcool, ele vai repelir o coronavírus ou outros tipos de vírus. Só que a galera é exagerada na internet, né? Tem gente aí tomando banho de álcool, tem gente colocando fogo na pele. Então, tem gente doida pra tudo quanto é lado, né? A minha pergunta é, eu posso usar o tanto de álcool que eu quiser? Ou tem limite? O que vocês acham? Então, vamos entender o que eu estou falando. Imaginem que tem uma pessoa que é exposta a diversas situações do ambiente. Bactérias, vírus, paramécio, fungo, ameba. E ela está exposta ali, aqueles parasitas que existem ali no ambiente. No ar, nas coisas, nos objetos. Então, ela está exposta ali. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pele, né? A pele da pessoa, ela é a parte mais exposta do ser humano, né? É por onde, basicamente, todos os vírus e bactérias penetram no organismo, tá? Ele pode penetrar também via aérea, respiratória. Por isso, a utilização de máscara é muito importante. Ele pode penetrar via sangue, né? Transfusão de sangue, por exemplo, né? Relação sexual e etc. E existem ainda relatos de que o vírus pode ser transmitido. Existem certos tipos de vírus que transmitem por ondas magnéticas. Sim, cara. Existem pesquisas nesse sentido. Ainda não tem nada provado. Mas existem... Uma galera querendo provar isso aí, tá bom? Mas, a princípio, é mais via aérea, né? E pele mesmo, né? Pelo contato, ok? Então, basicamente, é assim. Então, quando você usa o álcool, basicamente, você cria uma camada de proteção na sua pele que permite afugentar ou, muitas vezes, matar o vírus e a bactéria. Só que tem um detalhe que ninguém te conta. E, Titi, sempre vai te contar, queridão. O álcool, ele tem problemas com a pele. Uma delas é ressecamento, tá? Então, o álcool, ele resseca muito a pele. Foi por essa razão que se criou, também, o álcool gel. Porque, como ele tem um gelzinho, isso acaba hidratando a pele. Mas, não adianta nada. Porque, se você usa álcool gel em excesso, você continuará desidratando a sua pele, tá? Então, cuidado, meu querido. Não precisa ficar tomando banho de álcool, não. Porque ele resseca a sua pele. E ele tem alguns outros problemas com a pele. Tipo, irritação, né? Porque tem gente que irrita muito fácil. Principalmente nós, branquelos. Eu que entrando essa manchete, nós vemos. A gente irrita muito fácil. E, então, você tem que tomar muito cuidado ao utilizar o álcool. Porque ele pode irritar e dar toxicidade à sua pele. E você não sabia disso, né? Além disso, o álcool na pele tem um grande problema. Sim! Quem esqueceu que o álcool é inflamável? Recentemente, houve alguns casos de pessoas pegando fogo por causa do uso exagerado de álcool. O cara passava o álcool no braço. Álcool 90%. E vinha na beira do fogo. Ah, meu querido. Mas tomava fogo que nem brasa. Ele ficava que nem um churrasco. Agora, imagina a situação. O cara passa um álcool 90% na pele e vai pra beira do fogão. Não dá, né, meu querido? Não precisa. Titi, você vai vir falar que não pode fazer isso, né? Você vai passar álcool, não vai fazer churrasco. Você não vai passar álcool, não vai ficar na beira do fogão. Quando é a situação indicada pra você passar álcool? Na rua. Quando você tá andando na rua, tá? E nem dentro de casa precisa de álcool. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Então, cuidado que o álcool é inflamável. Então, cuidado muito com o álcool aí, tá, pessoal? Segundo problema que o álcool tem. Muita gente esquece que o álcool, ele traz problemas internamente, né? Muita gente bebe álcool, né? Então, o álcool, tomando, né? Você que bebe álcool, seja lá com vodka, cerveja, o que você for, caipirinha, né? Ele traz problemas internamente também. Imagina aqui a segunda situação. Você tem o estômago aqui e você taca álcool no seu estômago. Primeiro que as mucosas do estômago, elas são bem sensíveis, porque ela precisa ser sensível pra ajudar a absorver nutrientes. E o álcool, como eu disse pra vocês, ele resseca demais as paredes de estômago, intestino, tá? Além de outros problemas, porque o álcool, ele é um inibidor natural de glicose, né? Então, quando o organismo está exposto ao álcool, ele acaba inibindo a glicose e reage com o álcool. O álcool, muitas vezes, ele inibe, né, a reação de respiração da glicose. Sim, por quê? Porque se tem glicose e tem álcool, ele vai preferir queimar quem? Quem é mais fácil queimar? O álcool, né? E isso vai gerar problemas. Por quê? Por exemplo, o cérebro precisa de glicose pra poder trabalhar bem. Então, como você está queimando só álcool, só álcool, só álcool, o cérebro fica fraco. Onde estou? Poxa, que sensação boa. O cérebro fica fraco, meu queridão, porque o organismo queima o álcool e não queima a glicose. E lembrando que o cérebro só precisa de glicose pra poder viver bem, né? Então, uma das funções do álcool é atrapalhar, né, todo esse sistema digestivo seu. Mas não tem só isso que o álcool faz, não, meu queridão. O que mais que o álcool faz? Mas o que mais que o álcool faz? Aqui, ó, nossos rins, né? Normalmente a gente tem dois. E nosso fígado, sim, o álcool ágil também diretamente no fígado e no rins. Por quê? A função do rins é filtrar o sangue. E se você tem muito álcool dentro do seu sangue, obviamente você vai estar fazendo o seu rins, você estará fazendo o seu rins trabalhar exageradamente, sem nenhuma necessidade. E tudo que não funciona bem e está exagerado, começa a produzir coisa que não deve, né? Uma das coisas que pode acontecer é você ter a famosa cirrose hepática, né? Então, meu queridão, cuidado com o álcool em exagero. O álcool é perigoso. E aí tem uma galera pegando o álcool gel, o álcool líquido, passando no olho, passando no ouvido, passando no cabelo. Posso fazer isso, Sepi? Posso? Tem algum problema eu passar o álcool no meu ouvido? Tem gente, por exemplo, que está com o ouvido entupido, entrou água, aí ele vai lá, pega o álcool, joga dentro do ouvido e faz assim, ó. Vô! Né? Aí o que acontece? Como o álcool evapora rápido, ele acaba tirando esse líquido e você sente um alívio. Cara, não faça isso, porque o álcool tem alguns problemas, sim, dentro do seu ouvido. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Tá lá, Zezão, bonitão, lendo o livro, ele taca álcool dentro do ouvido. Então, o ouvidinho do Zezão vai fazer isso aqui, olha o que vai acontecer. Vai vir álcool e vai entrar dentro do seu ouvido. E daí, Sepi? Então, como eu disse, a função do álcool é desinfecção. Só que você está usando aonde não deveria. E lá dentro do seu ouvido pode ter alguns problemas, tipo toxicidade, o álcool é tóxico, né? Além de ressecar o seu ouvido, ele causar alergias dentro do seu ouvido, inflamações desnecessárias. Por isso, meu queridão, nunca enfia nada dentro do seu ouvido. Nem álcool, nem água, nem nada. E nem cotonete, tá? Porque você pode estar prejudicando, inclusive, a cera do seu ouvido, né? Que não pode ficar sendo removida constantemente, igual a galera fica enfiando, né? Cotonete. Não pode, galera. Porque você precisa dessa serinha lá no ouvido, tá? Quando tiver em excesso, né? Aí, determinadas situações, o próprio médico tira, né? Mas não fica enfiando nada dentro do seu ouvido. Nem álcool, nem cotonete, nem nada. Beleza? Tem gente colocando álcool pra limpar o olho. Sepi? Pode? Eu posso colocar o álcool como colírio? Dá uma pingadinha de álcool no olho pra ficar bom? Então, cara, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, tem gente que é estúpido. É só você ter um pouquinho de bom senso que você vai entender que não pode pôr álcool no olho. Ah, Sepi, não tem gente que faz isso, não. Dá uma olhadinha no Google aí, depois você me fala, tá? Tem um cara que é estúpido, pessoal, colocando álcool dentro do olho. Tá aqui, Dona Maria. Dona Maria tá bonitinha ouvindo a sua música, ela pega e joga álcool no olho. Qual que é o problema do álcool no olho, Sepi? Então, tá aqui, ó. Lembra que o olho é muito sensível, tá? Ele tem muita sensibilidade a líquidos. Por que a gente chora? Pra quando a lágrima passa pelo olho, automaticamente é um sistema de defesa, de limpeza e de lubrificação do olho. Então, por essa razão, o olho só recebe líquidos específicos. Se você inventar de usar líquidos que não pode no seu olho, você vai ressecar, você vai inflamar, você vai agredir a sua córnea, você vai ter um monte de problemas, alergias, coceiras desnecessárias. Portanto, não joga álcool no seu olho, tá? Se você tem algum problema no olho, é buscar o oftalmologista, ele vai te passar, né, os colírios. Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo os colírios que eu uso, né? O ideal é ter dois colírios, um pra lubrificar e o outro pra limpar. Além do soro, que é uma ótima ferramenta pra você usar nos olhos, tá? O soro é excelente pra limpar os olhos, tá? Então, não joga álcool no seu olho, porque se você jogar álcool, ele vai dar problema, tá, meu queridão? Presta atenção no que o CP tá falando. E isso daqui que eu vou te falar é a coisa mais comum no nosso país, e você não deve fazer. Cheirar álcool ou passar álcool no nariz, na mucosa do nariz, por fora do nariz. Cara, não faça isso, não use álcool no seu nariz. Olha o que o CP tá falando, tá? Então, presta atenção, você tá com o seu narizinho aqui, ó, bonitinho, aí você vem e dá aquela cheirada no álcool e vai direto no cérebro, né? Além de ser tóxico para as suas mucosas, né, o álcool, ele vai direto. Porque aqui, ó, o nariz tá bem próximo do cérebro, né? Esse gás que exala do álcool vai direto no seu cérebro, né? E você tá sentindo aquele gostinho maravilhoso, ô, que cheirinho bom. Eu tinha essa mania, né? Eu passava assim e dava aquela cheirada, né? Então, o que eu falei pra vocês? O álcool, ele inibe a respiração da glicose, a quebra da glicose. Então, ele vai quebrar o álcool ao invés de quebrar a glicose. E seu cérebro é um órgão que precisa de glicogênio, de glicose. Ele precisa quebrar a glicose, tá? Então, não faça isso, meu queridão, tá bom? O álcool, ele não é feito pra cheirar. Ele é feito apenas pra passar na pele, tá bom? E a coisa mais polêmica, eu vou te contar agora e você não vai... Muita gente não vai concordar. No período que você estiver dentro de casa, se bem que hoje em dia a maior parte do tempo a gente tá dentro de casa, né? Por causa que tá todo mundo em quarentena. Então, no período que você estiver dentro de casa, não tem necessidade de você usar álcool em você. Se você quiser jogar o álcool numa roupa, num sapato, né? Quer jogar um álcool ali em um móvel, em um objeto, tranquilamente. Agora, se você está dentro de casa, cara, não tem necessidade de você usar o álcool em você, tá? Por que, CP? Porque quando você tá dentro de casa, a melhor coisa pra ser feito é você lavar as suas mãos. Lavar o rosto, lavar o seu cabelo, lavar a pele, tomar banho. A melhor forma de você desinfectar de qualquer tipo de vírus e bactéria é lavando. Fizeram uma pesquisa e eles provaram que, por exemplo, no caso do coronavírus, lavar a mão a eficácia é quase três vezes maior do que usar o álcool. Sim, você não ouviu errado. Lavar a mão é três vezes mais eficiente do que usar álcool. Tá, CP? E quando é que eu uso o álcool? Na rua. Quando você, por exemplo, tá indo na rua, você vai entrar no supermercado, você joga um álcoolzinho, tá? Pra ajudar a desinfectar. Então, álcool dentro de casa não tem necessidade. Você tá correndo é risco. Passou o álcool na pele, passou na frente do vulgão, vai queimar. Não é não, meu queridão? Tá, então é isso, queridão. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Existe perigo pro uso exagerado do álcool. Se você tá viciado no álcool, meu querido, toma cuidado que isso até afeta o seu psicológico, tá? Usa o álcool com cautela. Isso aqui que eu tô te falando, você pode ir no seu médico e perguntar a ele pra ver se eu tô falando alguma mentira, tá? O álcool, sim, ele tem problemas se usado exageradamente. E o brasileiro tem essa mania de usar exageradamente as coisas, né, pessoal? E o álcool é uma das coisas que é mais exagerada no Brasil. Tanto pra beber, quanto pra usar, né? Então, é a dica do CPI. Vai usar álcool? Não usa dentro de casa, não tem necessidade. Pode usar. Se você quiser usar o álcool, usa em objetos e não na sua pele, tá? E dentro de casa, lave a mão, tome banho. Não tem necessidade de ficar abusando do álcool, tá bom? Eu me lembro, avisei quando o álcool tava caro, todo mundo foi no supermercado. Pra que isso, meu queridão? Todo mundo dentro de casa não vai precisar de álcool. Pra que? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tá esperando o quê? Esse canal maravilhoso com tudo que é informação aí do mundo. E é o único canal do YouTube que tem tudo. Não existe canal igual o meu, que tem tudo. Eu duvido. Videogame, tecnologia, carpintaria, planta, tudo. Hidráulica, tudo que você já imaginou. Eu já fiz vídeo no canal. Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou. Fique com Deus e fui, queridão!